Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Eu tô aqui tentando trabalhar, hoje tentando editar, mas eu não consigo porque eu tô me distraindo com o barulho da chuva e do vento o tempo inteiro. Tem feito ventos muito, muito, muito fortes aqui. Vocês devem estar ouvindo, né? Com certeza. Desde ontem, acho que antes de ontem, não sei, mas agora tá chovendo gelo e ventando. Olha como é que tá lá fora. Gente do céu! Vai cair telha, vai cair árvore, vai cair o mundo. Gente, eu não sei nem como é que eu vou passear com o Pongo daqui a pouco. Como que eu vou levar ele pra fazer xixi? Olha esse vento! Gente do céu! Fala assim, ó... Oi, gente! Tudo bem com vocês? Quem tem cachorro aí, que nem eu, por favor, conta pra gente como que faz nesses dias, nessas horas, né? Porque a gente não tem como você fazer aqui dentro e também não tem como sair. O que que a gente faz? Ontem a gente teve, ontem ainda era feriado aqui, né? Era dia 2. E a gente teve que levar o Ponguito rapidinho pro veterinário, porque ele tava com um olho, o olho dele direito tava super, super vermelho e saindo um monte de fus. O que foi? Você quer carinho? Você quer atenção, né? Eu falo sempre, sempre quero atenção e carinho, pessoal. É tudo que eu quero na vida. Agora o olho dele tá bem melhor já. A gente tá passando uma pomada e eu tentei passar hoje de manhã sozinha, mas sem chances, né? Passei tudo em volta do olho dele, mas ele não deixa colocar dentro. Tem que ter duas pessoas pra fazer isso, né? Ontem a gente já fez, passou duas vezes, três vezes a pomada do olho dele, então já tá bem melhor. Dá pra tirar? Dá pra tirar? Muito bem, ó! Muito bem, amor. Isso. Você sabia, Pongo, que você é o... como fala? A estrela do nosso canal no YouTube? Você nem sabe disso. Mas as pessoas, todo mundo gosta de você, todo mundo escreve, Ai, o Pongo, o Pongo é tão lindo, eu amo o Pongo! Sabia disso? É, não somos só nós que somos babões por você. Gente, eu tava, assim, eu confesso que eu tava com saudade de vocês e de fazer os vlogs todos os dias e tudo mais, mas eu confesso também que foi muito bom pra gente, nesses dias de, entre Natal e Ano Novo, assim, ter um tempinho também só pra ficar juntos e pra ficar com os amigos, sem ficar editando todos os dias, né? Mas agora nós estamos de volta e a meta, a meta é colocar, postar vídeos a partir de agora, todos os dias da semana. Essa é a meta. Vamos ver, vou postando e vou ver se vai dar certo, eu espero que dê certo e que eu tenha conteúdo pra colocar e tudo mais e que vocês continuem gostando de assistir, porque, afinal de contas, esse é o maior objetivo, né? Que vocês curtam os vídeos. Mas eu acredito que a gente vai ter, sim, bastante coisa pra mostrar esse ano, porque esse ano tá cheio de novidades. Olha lá, o balanço do vizinho, que tava voando, agora há pouco virou, tá no chão. Eles estão, inclusive, ali fora tentando ver o que fazer. Aí aquela mesa de madeira também saiu voando. Bem, vamos aproveitar que não está mais chovendo, só tá ventando. Eu vou levar, tentar levar o pongo lá pra fora agora, só pra fazer um xixizinho bem rapidinho. Ó, tem até sol agora. Que tempo mais doido. Pongo, vamos passear? Eu tenho que ir até o lado de baixo. Ah, é. O pé esquerdo no direito vai dar muito certo, né? Né, amor? Já pensou se a gente tá passando aqui e isso cai na nossa cabeça? Caiu mais uma. Lã de cima. Vamos rapidinho, pongo. Ó, uma parte da cama elástica do vizinho tá aqui e a cama elástica deles é lá porque nesse muro. Tadã! Sei lá o que que é isso, tem mais lixo pra lá Vem, Bubu! Tinha vidrinhos desses daqui Lá do outro lado da rua, lá na frente do nosso... Vem, Bubu! Tá começando a pingar de novo Lá tem lixo, caída Ok? Nossa! Ele tá simbola, né, quando você... Que frio! Que frio! Vem, Bubu! Vem, Bubu! Vem, Bubu! Vamos, Bubu! O que foi? Quer levar? Vamo lá? Vem, Bubu! 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 Seis! Bom, menina! Bom, menina! Muito bem! Vou colocar uma rodinha bem rapidinho, você não vai nem ver Espero, né? Não vai nem ver, você já sentiu o cheiro, né? né? Quanto mais você virar a cara, mais vai demorar. Vem cá. Aqui. Sit. Fogo. Muito bem. Não é a patinha que eu quero, é o olho. E ó, é só pomadinha. Você sabe que não dói. Vamos tentar? Vamos tentar rapidinho. Rapidinho. Ok? Borte. 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 Fogo. Borte. Olha pra mim. Olha pra mim. Isso. Ah, ah, ah. Não. Borte. Borte. Olha, ó. Você só me deixa passar por fora. Mais um pouquinho. Vem cá. Não. 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 Consegui. Muito bem, amor. Muito bem. Bravo. Ah. Você é um ótimo cachorro, sabia? Come. Pode comer. Oi, minha gente. Oi, minha gente. Vai. Vai. Tô eu aqui brincando com um pouco, compondo um pouco. Enquanto alguém tá aqui, ó, doentinha, tomando remédio, com dor no corpo, se sentindo meio pra baixo. A Carol tá com um pouco de dor de cabeça. Tá com bastante dor de cabeça, então ela tá deitada um pouquinho aqui, comendo uma manga picada bem gostosa, né? Obrigado. Agora, primeiro. Não quero. Não quero bola. Quero carinho. Né? Quero carinho. Ai, ai. Alguém fica muito animado quando a gente dá carinho pra ele. Sabiam como que um veterinário mede temperatura de um cachorro? É por trás. Tadinho. Ai, o que ele foi? Ele pôs o termômetro ontem, assim, ó. Ai, que dói. E o Pongo fez e ficou quietinho. Gente, ele ganhou quase 5 quilos desde que ele chegou aqui em casa. Deve estar com 32, quase 33 quilos. Uhum. Gente, mas é isso. Agora a gente vai relaxar mais um pouquinho pra ver se a dona Carol melhora. Obrigado por assistirem mais esse vídeo com a gente, nos acompanharem. Então dá tchau. Tchau, gente. Obrigada por assistir. Vocês são muito legais. E até amanhã. Até amanhã, gente. Brigadão por acompanhar, gente. Tchau. Tchau. Tchau.